E aí, beleza? Aqui quem fala é o Mocha, trazendo pra você mais corridas no modo online do Forza Horizon 4. Olha só, eu já estou fazendo lives na Mixer, tá? Eu ainda estou na Bahia, consegui uma internet mediana, tô conseguindo fazer lives do jeito que eu queria, do jeito que a gente gosta na Mixer. Eu vou deixar o link da Mixer fixado nos comentários aí, tá? Quem quiser me seguir lá. Eu estou com a meta de bater 2 mil seguidores pra me virar parceiro da Mixer e pra plataforma ficar mais leve, mais confortável aí pra você que quer assistir sem travamentos. Olha só, a gente já começou do jeito que eu sempre quis fazer. A gente está correndo com os mesmos carros e a mesma configuração de tunagem. Esse aqui é o esquema do carro do líder, tá? Pra ficar bem competitivo, ninguém reclamar porque não tem uma configuração boa ou não tem um carro bom. Então, quem quiser participar, pode entrar nesse esquema que não tem frescura de ar, tem que ser do clube, não tem isso. Mas quem quiser correr com a gente, é só seguir na Mixer, o link tá fixado aí nos comentários. Eu queria organizar corridas de rua também, mas só dá pra organizar corrida de rali, fora de estrada e corrida de velocidade. Não entendi porque a gente não tem a opção de colocar corridas de rua depois de tantas atualizações. Então, no caso, pra gente correr corrida de rua, eu tenho que entrar no modo online. E ainda bem que corrida de rua, quase ninguém gosta de correr porque é bastante troll. Inclusive, eu mesmo, eu sou horrível em corrida de rua, corrida de rua, neve e chuva. Eu sou muito ruim, mas mesmo assim eu gosto porque o importante é se divertir, né? Então, tem um pessoal também que tava reclamando. Ah, você poderia fazer lives no YouTube. Cara, já falei muito sobre isso. No YouTube não dá com o meu computador pra mim gravar esse tipo de corrida aqui, ó. Que eu preciso gravar os melhores momentos, né? Pra mim trazer, e são assim raros os melhores momentos, pelo menos pra mim, quem acompanha as lives na Mixer ri bastante. Porque eu sempre tô batendo, corrida de na chuva e já tô indo pra fora da pista, rodo. O código cai que não quer deixar eu ganhar a corrida. Então, tá bastante divertido. Então, pra mim trazer os melhores momentos, fazendo lives no YouTube não dá. Infelizmente, com o computador que eu tenho não dá. Tem um link de doação na descrição de vídeo, né? Quem quiser ajudar, eu tô com a meta pra comprar um PC. Mas, por enquanto, minha meta mesmo é trazer 2 mil seguidores para a Mixer, tá? Quem tá assistindo aí e quer me ajudar e não me segue lá, me siga lá na Mixer. O link tá na descrição do vídeo. Quando eu bater essa meta, vai ser mais fácil. Vai ser uma plataforma bem mais leve, confortável pra todo mundo, sem travamentos, tá? Mas, por enquanto, ninguém tá reclamando da qualidade. Tá muito boa. Corrida número 2, mesmo esquema. Carro do líder. Agora a gente vai com o meu Nissan GTR-TO. Nossa, muito bom. Tem a galerinha que tá gostando dele. Alguns acham o carro um pouco rígido. Outros acham o carro ótimo. Então, é um carro que divide opiniões. Ai, a galera aí que deixou o recado dizendo que o link do canal Forza Challenger Cup não tava acessível. Eu deixei tá na descrição, tá, gente? O canal Forza Challenger Cup, tá? Inclusive, já tem pessoas lá que já estão participando dos campeonatos do Forza Motorsport. Se você não conhece o canal Forza Challenger Cup, tá aí na descrição do vídeo aí, tá? Eles organizam o campeonato, mas é aqui no YouTube, tá? Não é na Mixer. Eles fazem aqui no YouTube. O link tá aí. Já é mais fácil pra você entrar. Eles fazem sorteios pra quem tá assistindo. E quem quer participar dos campeonatos deles lá também, tem inscrição. Eles te falam tudo, pessoal. Lá é super gente boa. Canal Forza Challenger Cup. Link aí na descrição. O pessoal ali atrás tá tudo carregando as árvores. Cara, eu tô gostando muito, muito dessa live que a gente tá fazendo na Mixer. Eu fiz o teste do nada, de bobeira. Tem uma internet mediana aqui. Aí o pessoal falou, pô velho, a qualidade tá top. Eu tô assistindo aqui no meu celular, não tá travando, tá tranquilo. Eu acho que a internet, como ela é fraca, até beneficiou. Porque assim, quando a internet é um pouco fraca, a Mixer identifica isso e ela deixa a transmissão com a resolução mais baixa. Então, pra quem tem um celular ou a internet um pouco mais fraca, consegue assistir de boa. Eu conseguiria fazer uma transmissão muito boa pelo meu computador e ainda com a qualidade alta, com a resolução legal e ainda gravar os melhores momentos. Mas com o PC que eu tô tendo aqui, eu não sei porquê. E não tá dando pra gravar. E outra, eu vou ter que comprar outro headset. Porque o headset que eu tenho aqui é um da marca Dragon. Ele estragou o microfone, cara. O microfone dele é muito baixo. O pessoal tá reclamando bastante. Já é outra coisa. É que nem o Apio falou pra mim. Cada escolha é uma renúncia. Eu tô com dinheiro pra comprar ou um monitor. Que eu quero mais um monitor. Eu quero um monitor gamer pequeno. Pra me ficar bem próximo da tela, pra eu ler o chat. Ou é um monitor. Agora eu tenho que comprar um headset. Ou é um headset com microfone. Então eu tô naquela, né? Ou então é tentar arrumar o PC pra amenizar. Mas não tem jeito. Eu quero um monitor. Porque eu tô usando televisão. Pra fazer lives. Pra quem joga, olha só, quase, hein? Pra quem joga duas, duas horinhas. Uma horinha lá na televisão. Tranquilo. Agora pra mim que fica quatro, cinco, seis horas fazendo lives. Olhando no monitor. Rapaz, isso rebenta o cara. Corrida número três. Agora a gente vai de circuito. Eu chamei alguns amigos pra gente entrar nesse modo aqui. E geralmente esse modo online aqui, durante a semana. Mano, tem três, quatro pessoas. Agora que eu comecei a fazer lives na Mixer. Agora o pessoal me segue, né? Agora eu fico online, tá? Tinha um pessoal que reclamava. Mucca, você não fica online. Não sei o que, eu não te vejo mais online. É porque eu não estava fazendo lives. Aí quando eu faço lives, eu já fico online. E o pessoal me segue, beleza? Ó, lembrando, não se esqueça. Deixa aquele like aí, tá? Manda aquele salve pra mim nos comentários. Pra gerar relevância no nosso conteúdo do Forza Horizon. Que tá muito bom. Tô gostando muito da recepção da galera. Não sei se o pessoal gostou muito, assim, do Need for Speed e tal. Tô com o pé atrás aí. Infelizmente eu ganhei, galera. Foi a versão de PC. Agora eu tô no corre aí pra ver se eu ganho a versão de Xbox, cara. A galera, assim, é... Porque geralmente quando a pessoa já envia pra você, geralmente eles acham que a gente já tem um PC fodão, sabe? Um headset top, não sei o que. Aqueles conteúdos de youtubers que são patrocinados, né? Infelizmente eu não sou. Eu acho que a galera não sabia disso. Então eu recebi pelo PC, que é bem mais fácil, bem mais barato, né? Geralmente eles dão a demo pra gente pro PC. Então eu postei no canal alguns vídeos, né? Pra mim ver a reação da galera. Vi que teve alguns que gostaram. Tem um pessoal também que ficou meio que dividido, né? Então eu vou ficar nessa. Se eu ver que a relevância do Horizon tá legal. Se eu ver que o modo online... Se o modo... O que tava me desanimando no Horizon é a questão do modo online. Agora que eu comecei a fazer lives na Mixer, Lotou, cara! Então já voltou aquela empolgação de querer fazer corridas todos os dias E trazer pra você aqui os melhores momentos, que isso é muito bom. Então é muito importante, deixa aquele likeão aí, tá? Manda aquele salve pra mim. É importante ser um comentário aí no vídeo pra gerar relevância no nosso conteúdo. Porque assim, a gente vai continuando com isso aqui. Eu tô focado no Forza Horizon, por quê? É pelo feedback da galera aí nos comentários, no like. Então é só assim pra mim saber, né? Se realmente a gente deve continuar com esse conteúdo aqui, tá? E lembrando novamente que eu tô com a meta de ter 2 mil seguidores lá na Mixer. Eu já tô com 600, tá? Obrigadão todo mundo que tá me seguindo lá. Tem até o pessoal que prefere assistir lives no YouTube, mas estão me seguindo lá pra dar aquela força. Então isso é muito importante, porque quando eu virar parceiro da Mixer, você vai ver o tanto que lá é muito, muito melhor pra assistir lives, né? Porque é uma plataforma já dedicada a lives. A resposta é muito, muito rápida. A interação é bem melhor. Vamos finalizar com essa corrida de velocidade. Olha só, são 3 e meia da manhã. Olha o jeito que tá isso aqui, lotado. Isso é coisa rara no Forza Horizon 4. É porque eu estou fazendo lives na Mixer e o pessoal recebe notificação. O aplicativo da Mixer é muito, muito bom. A galera já recebe a notificação. A live o pessoal tá gostando, tá? A live não caiu ainda, isso é um milagre. E olha só, o Kaique e o Kod, eles não querem deixar eu ganhar a corrida. Eu acho até divertido, né? Porque quando eu consigo ganhar a corrida, eu fico zoando eles até. O Kaique tá com um carro apelão demais. Olha o Fábio, tá andando muito. Fui embora. Olha o carro do Kaique vindo ali. Ele tá com um Atomic Punk. Olha só. Passa por cima. Olha só o carro desse cara, velho. Eu vou fazer esse carro aí. Eu não sabia que era apelão desse tanto. O Kod tá com um Honda lá, NSX GT, com tração traseira. Vou testar depois. Se eu ver que é um carro assim, que a gente consegue controlar de boa, eu vou fazendo. O Kod é ET, né? Ele só treina. Então já... A gente não pode tomar ele como base. Olha só. Essa curva aqui é... Olha só. Mano, ele morreu. E não fui eu. Eu vi que ali que ele saiu voando. Se eu olhar pra trás, eu vou bater. Eu vou perder a corrida pro Kaique. O Kod já tá em terceiro. Mas eu acho que o Fábio ali, ele voou sozinho. Ele voou sozinho. E ali, o pessoal, o Kod e o Kaique vai... Vai colocar a culpa em mim. Mas, velho. Até o próximo vídeo. É nóis. Tchau.